Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, nem que troquei a camisa, hein? Que é isso, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a seleção dos sonhos do Cristiano Ronaldo e teremos também a do Messi, a do Neymar, que depois a gente vai fazer o comparativo no terceiro vídeo, tá? Então esse é o primeiro, é a do Cristiano Ronaldo. E já vou pedir, caso você não conheça o canal, se inscreve aí, dá esse voto de confiança. Eu garanto que você vai curtir. São mais de 2.800 vídeos. É vídeo pra dedéu, dois vídeos por dia aqui no Futirinhas, tá? Eu sei que muitas pessoas não recebem também, caso você seja inscrito, manda pra alguém aí, porque vai ajudar a gente demais, tá bom? Compartilha com amigos do futebol aí. Por favor! E se inscreve no nossos canais aí, nosso noz e ali, esclerice, tá tudo na descrição. Tá, vamos lá, seleção dos sonhos do Cristiano Ronaldo. E eu vou dar uma antecipada. Eu não gostei muito de nenhuma das três. Você não gostou? Não gostei, eu acho que os caras não sabem o que é volante. Será que eles não escalam mais pela amizade? Sei lá, eu acho que os caras não sabem o que é volante, o que significa a palavra volante, mas vamos lá. Porque, por exemplo, vai, ó. Seleção dos sonhos do Cristiano Ronaldo, com ele, tá? Porque eles se consideram um dos melhores. E vamos lá. O time de infância do Cristiano Ronaldo, como todos sabem, ou algumas pessoas não sabem, é o Sporting Team de Portugal, tá? Lá de Lisboa. Os ídolos de infância do Cristiano Ronaldo, segundo ele próprio, são ele mesmo. Eu sou o meu próprio ídolo. O Figo e o Rui Costa, os três principais. O Rui Costa era bom. O Rui Costa era bom, mas eu gostava muito mais do Rui Costa do que eu gostava do Figo. Mas, enfim, e a seleção é a seguinte. Cacilhas no gol. Tá bom. Por tudo que o Cacilhas fez no Real Madrid, pela amizade que ele construiu com o Cristiano Ronaldo, porque tem que explicar, né? Ele escolheu os caras. Tem, ele escolheu bastante, né? É, mais um jogador que ele jogou junto ali, né? Então, ele é muito fã do Cacilhas e considera o Cacilhas o melhor goleiro de todos os tempos, segundo o Cristiano Ronaldo. Exato. Aí, a zaga do Cristiano Ronaldo tem três caras. Só que um ali não é zagueiro, né? Um não é zagueiro, então eu acredito que seja dois laterais e um zagueiro, mas é com três, tá? Na linha de defesa. O primeiro deles é o Sérgio Ramos. Segundo ele, o melhor zagueiro que ele já viu na vida. Ótimo, mas eu não tenho o que questionar nisso, né? De qualidade. Eu acho que o Sérgio Ramos, pelo menos de todos que eu vi, um dos top 5. Sim, dos top 5. É porque eu vi Maldini, eu vi Baré, eu vi esse cara jogando. Ah, mas não deve pra nenhum desse tempo. Não deve, não. Não deve. Eu acho que o Maldini foi melhor que o Sérgio Ramos. Só que o Sérgio Ramos seja bem mais goleador. O Sérgio Ramos é um cara, além de ser um ótimo zagueiro, mete os goles, né? Sim, bem mais goleador. Aí sem gols aí na carreira, cara. Sim, sensacional. O outro zagueiro é o Chiellini, que joga junto com o Cristiano hoje, que também muita gente gosta, tá? O Chiellini realmente é um grande zagueiro. E aí já vai zagueiro, zagueiro, porque ele não é tão goleador. Mas ele tem uma posição física muito boa. É um cara já mais velho, tá com quase 36 anos e ainda assim joga em alto nível. É titular e capitão da Juventus. Então tudo isso pesa favor do Chiellini, tá? E aí, fechando aqui a zaga de três dele, ele meteu um amigaço, porque eles são muito amigos. Sim. Meteu o Marcelo, brasileiro ali, como zagueiro. Sim. O Marcelo, inclusive, é hora com cura aqui nos três, porque os três vão ter o Marcelo. O Marcelo vai dar uma boa, né, cara? E o Marcelo, o Cristiano Ronaldo, um dos melhores amigos que ele já fez no futebol, um cara que ele gosta demais. E se você pegar a história, eles começaram essa história brigando num amistoso Brasil-Portugal aqui no Brasil. Os dois começaram tretando. Porque o Cristiano... Jogava na direita. Deixa pra lá. Segura a audiência. Conto mais lá. Dá pra fazer um vídeo... Ah, foda-se. É, né. Enfim. Mas copiou daqui, se vier. É, enfim. Não fez até agora. E fizer agora, meu irmão. Ah, você sabe. Vamos para o meio de campo. O meio de campo... Eu tentei organizar esse time do Cristiano Ronaldo, porque é basicamente só atacante com meio campista, tá? Mas coloquei aqui um 3-5-2, tá bom? Então o meio de campo a gente abre com o Modric. É o volante dele. Melhor do mundo. Sim. E assim, ele fala que é um dos melhores, dos meios campistas mais completos que ele já viu jogando. E realmente, o Modric jogou demais. Ele é ótimo. É aquele nosso vídeo lá que você pode acessar aqui, ó. Que a gente fala, a pior coisa que aconteceu com o Modric... Foi um peso nas costas que ele não precisava. Foi vencer a bola de ouro. Porque ele ficou com um peso exacerbado nas costas. Colocaram um piano nas costas dele que ele não precisava. O outro que ele escolheu aqui é o Kaká. Muito bom também jogar com ele no Real Madrid. Sim. E não jogou tão bem. Mas você lembra na apresentação dos dois? Qual o melhor jogador que conheces? Kaká. E o Kaká? Qual o melhor jogador que conheces? O Cris. Também lambeu no saco um do outro. O Cris. É, pois é. E assim, quando os dois foram contratados, vamos falar, meu Deus do céu, segura esse time agora. O fato é que o Kaká não conseguiu ser o que ele era no Milan. E o Cristiano foi o clima do Madrid. Mas jogar demais o Kaká. E aí outros meio campis aqui ele chamou NANI. Ah, é amizade. Aí é tipo o Tite chamar o Tyson pra seleção, né? Ah, eu acho que o Nani é superior ao Tyson. Ah. Eu acho que o Nani é superior ao Tyson. A história, sim. Mas pra pôr na seleção dos sonhos é no no México. Ah, com certeza. O outro é o Quaresma, que eu também considero é a parceria. É a amizade. É a amizade de base. Tem qualidade, né? Os shows das trivelas, mas é uma amizade que eles foram crescendo. É a amizade da base do esporte. Dormir junto. Sim. E a gente sabe, você pegar a história do Quaresma que foi feito aqui, ó. Não era o Quaresma, mano. Era o Semedo, ó. Ah, verdade. Que ele queria... Dorme na minha caminha. Dorme na minha cama. Pode deixar que eu divido a minha cama com o Semedo. Se quiser... Semedo, deixa eu pegar no teu beliche. Enfim. Quem será que dormia em cima no beliche? Você acha que o Cristiano ficava em cima do Semedo ou o Semedo em cima do Cristiano? Não sei, é nada. Mas enfim, o Quaresma foi escolhido e o Quaresma... Ó, só a mãozona de noite, assim, ó. No beliche aqui, ó. Isso aqui não é escada não, hein, Semedo? Tá com a corda pendurada aqui pra fora do beliche, meu. O Quaresma, ele, segundo a história dele, você pode acompanhar aqui, que a gente já fez, ele era o cara da base do esporte. Não era o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo era tipo o reserva do Quaresma quando os dois subiram também. O Quaresma foi um ano antes. E depois veio o Fábio Paim, que também tem a história aqui, que era pra ser melhor que os dois ainda. É tiroso, hein? É. Completando esse meio campo com um atacante, é o Rooney, que virou meio campista com o tempo. Mas o Rooney também foi um grande parceiro do Cristiano Ronaldo quando os dois jogavam no Magisteria United. Foi uma baita parceria. Aí o ataque do time do Cristiano Ronaldo é com ele próprio, o pai. Claro, tem que ter ele. Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. E Ronaldo Fenômeno completando esse time. De todos. O Ronaldo é muito respeitado, né? De todos. Foi o único que o Cristiano Ronaldo não jogou. Eu acho que ele chegou, deve ter enfrentado, mas nunca jogou junto. Acho que jogou enfrentado. Aquela vez que o Ronaldo foi eliminado no United lá, que fez os três goles, acho que se enfrentou. Acho que ele já estava no Manchester, mas não sei se jogou. É, mas acho que estava, né? Não, não. Não, não estava. O Beckham jogou aquele jogo. Pode ter enfrentado depois. Pode, pode. O jogo até 2008, 2009 no Manchester. Então pode ter se enfrentado em alguma... Mas nunca jogou junto. Todos os outros aqui, o Cristiano Ronaldo partilhou o time. Jogou o time, foi companheiro de clube. Menos o Ronaldo Fenômeno. E aí, voltando, colocando a seleção de novo aí, só pra você colocar. Cacilhas no gol, três zagueiros, Sérgio Ramos, Quilini e Marcelo. Meio de campo com Modric, Kaká, Nani na direita, Runei centralizado e Quaresma na esquerda. E o ataque com o Cristiano Ronaldo, Santos Aveiro e Ronaldo Fenômeno do Brasil. É, o time que vai jogar no FIFA, né? Porque... É. Quem marca aqui? Só o Modric. O Modric tem um poder de marcação. É. Mas é o cara que marca aqui. Aí é time de índio, só ataca. Mas, como geralmente a gente vê seleções históricas, isso me incomoda bastante. Quando a gente vê seleções históricas, geralmente não tem volante, é só meia. Não. Bota meia aí. Bota meia aí que se vira. Mas um time sem volante, ele não funciona. Não funciona. Não adianta você botar só talento. E não tô dizendo que volantes não são talentosos. Mas, geralmente, a gente pensa no meia cerebral e ele resolve nada. A gente pensa que o volante é o cara que é o destruidor. Não é mais. Segura. Não, não é mais. O cara tem que saber jogar hoje em dia. Não adianta só ser, tipo, o Ralf da vida. Tipo o Toni Kroos. O Toni Kroos é um meio campista completo. O Ralf era muito bom. Mas, hoje em dia, eu não sei se ele teria espaço se começar a jogar hoje. Pois é, porque é destruidor. Claro. É diferente. E espaço em time do Brasil, aqui em time menores, meio de tabela do Brasil, ele jogaria. Ah, e alguns times também, alguns outros times. Mas, assim, quando você olha pro futebol de hoje, você não vê mais esse volante. Geralmente é meio campista. Um completa o outro ali. Não tem aquele meio campista que só marca. Que é o que foi escrito aí no futebol. O Gabriel do Corinthians só faz isso. Só marca. E o M&M Alisson? O que ele faz? Ele sai jogar? Marca. O passe dele é ruim. Não é tão bom. Agora, só a Criteria de Brasil. É um jogador. O Lick-Ronaldo, tá? É um monte de atacante aí que eu tentei encaixar num time aqui, tá? Mas, enfim. Coitado dos zagueiros ali. Eu, pessoalmente... Que nem tem três zagueiros pra segurar o outro time. Eu, pessoalmente, achei muito fraco. Muito fraco. É, eu acho que ele escolheu pela qualidade e pela amizade que ele teve durante o zagueiro. O próximo vai ser o do Messi e o terceiro vai ser do Neymar. No final do Neymar a gente faz um comparativo entre os três. A gente faz um... No último a gente... E não vai sair um depois do outro. Vai ter uma diferença de dias também. Então daqui uns três dias saia do Messi. Depois de mais três dias saia do Neymar a gente faz um comparativo. A gente quer fazer o Seleção dos Sonhos do Matheus Davao. Luan. Baita de um amigo. Baita de um carmanada de vestiário. Matheus Vital. Matheus Vital é ser monstro. O cara nem joga. Quando joga, ia jogar, pega o Zanacavitz. Pelo amor de Deus, hein, Vital. Combates. Fala Lord Voldemort. Por que você tem medo de falar Voldemort? Ah, é o nome... É o Inominável. É o nome que não pode ser pronunciado jamais. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião aí sobre o que você achou do time do pai. Se achou fraco, se achou bom, você acha que não precisa de volante. Comenta aí sua opinião, tá? Faz o Gucucou, curta como a gente compartilha, é muito importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu e é nóis.